Na Estânia, uma professora foi morta a tiro por um aluno durante um tumulto numa escola secundária em Viljandi, no sul do país. O adolescente de 15 anos, que foi detido, utilizou uma arma registrada em nome do pai para atirar sobre a professora de 56 anos. Este foi o primeiro caso do género registrado naquele país báltico.